Você vai cantar a composição do Mairi Porã e do Pardinho, Ninho de Saudade. Que maravilha, hein? Na sombra de uma paneira encontrei um passarinho Com suas asas quebradas batendo contra os espinhos Dentro de uma gaiota o mestre a te convidar Me despertava cedinho com seu plantar na rua Na mata campo florido vou te cantar passarinho Vai embora por favor, pode me deixar sozinho O meu mundo de bonança transformou-se em tempestade Sou um passarinho triste no meu ninho de saudade Se eu tivesse o poder de retornar ao passado Eu seria bem feliz tendo ela ao meu lado O querer não é poder Sei que ela sofre também Embora esteja vivendo nos braços de outra alguém Não tenho mais esperança de ser feliz nessa vida Porque perdi para sempre o amor da mulher querida Coração não sofra tanto Bater assim não convém Aprendeu ser amoroso Aprenda esquecer também Mariana da Viola e Marcelo.